e o passeio de hoje com a vovó tá passeando com a vovó e tá passeando com a vovó tá gostando? vovó comendo a goiaba quer comer goiaba também? você quer? tá madurinha, né? tá olhando o Miguel, hein? quer um carrinho aí, Miguel te oferecendo o carrinho quer brincar de carrinho com ele? a goiaba com as lagartas quer comer a lagarta, Miguel? quer? onde? na goiaba, quer comer? não é gostosa da lagarta? olha, quer brincar de vovó brincar com o carrinho com ela, né? ixi, tá bichada e não tá nem tão madura pezinho, olha o sorriso, iêêêê, olha o sorrisão, iêêê, cadê o sorriso? não tá gostando não? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso, rapaz? Ó. Olha o sorriso. Cadê? Ela não tá querendo rir agora. Sorriso. Sorriso, vai.